Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Quarta temporada de Westworld bombando! Estou domingo! Isso, a gente fez a live sobre o primeiro episódio e na live, Crisiqueira, a gente prometeu que ia fazer uma análise react do teaser, da promo teaser do segundo episódio. Sim! Sabem que a gente faz live aqui todo domingo pós-episódio, então se você perdeu a live do primeiro episódio da quarta temporada está no primeiro comentário fixado bem aqui embaixo desse vídeo e a próxima live de domingo já está agendada, então por gentileza já vai lá, defina seu lembrete coloca na tua agenda do Google onde você se organiza e esteja aqui logo após o episódio pra bater papo com a gente. Boa, Crisiqueira! Mas agora, atendendo a pedidos e seguindo a nossa tradicional cobertura de Westworld, que tem teorias em cada canto dessa série vamos assistir ao teaser do próximo episódio e comentar tudo com vocês. Bora! Vai que nasce uma teoria brilhante e a gente acerta de novo o final dessa história. A ideia é sempre essa, né? Vamos ver. Pelo menos acertar o que vai acontecer no próximo episódio, é o mínimo. Sim, vamos ver. Algumas teorias já foram levantadas nesse primeiro episódio como, por exemplo, da Dolores, na verdade, Cris Lores que agora é a nossa nova personagem que a gente não sabe aí se ela é 100% humana se ela é uma reprodução de uma humana porque isso já muda o conceito. Disseram na live que lá no Behind the Scenes do primeiro episódio os joelhos disseram que ela era humana. E aí levantamos esse questionamento de mas será que ela é efetivamente humana ou é a representação da Cris Lores que foi a inspiração aí da nossa Dolores antes de ser um robô só que como uma projeção em alguma nuvem aleatória desse universo. Ó, eu já adianto que essa perspectiva é passada na abertura e teremos um vídeo de análise da abertura ainda essa semana. Ainda essa semana, gente. Bombane. Vamos, quando a menina vamos assistir ao teaser. Bora. Opa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos ver. Ah. É, e de mazão? Ah-hah. Eita, o que é que ela? É. O que é isso? Ok É um parque É um parque Eita Tá rolando Um grande, uma grande Mistura ali de Projeção, parque, realidade Eu acho que a teoria que a gente levantou Com a galera na live de domingo Sobre aquele lugar lá Onde o homem de preto Tá indo comprar espaço Comprar aquela empresa de armazenamento Em pedra, de dados Pode ser realmente uma área do parque Eu acho que faz sentido Se for, já que aquilo tudo ali Foi vendido, né, que foi o grande plot Da terceira temporada Sim De que a dela estava sendo vendida Tinham investidores ali Cobrando várias coisas E a galera queria Transformar aquela empresa Em outra coisa Pode ter sido realmente Algo assim que aconteceu É Tu percebeu isso aqui, ó Essa é a cena que o O Ted tá falando com a Dolores Certo? Com a Dolores Mas olha que interessante, ó Rola um negócio no chão Que nem a latinha Ele pega E aí pergunta se eles já Não se conhecem de antes Eles não lembram Os dois não lembram Sim, sim Mas eles têm aquele déjà vu Ou será que ele lembra E ele tá fazendo um tipinho Pra ela lembrar dele É, não sei Eu acho que não Eu acho que é tipo aquele É porque é engraçado Eu acho que em situação de Matrix Pensando muito no conceito de Matrix Que é uma coisa que a gente tá Defendendo muito dessa temporada, né De que eles vão ficar Questionando a natureza Da realidade deles Só que do lado de fora E aí a gente vai questionar A natureza da nossa realidade Como os showrunners disseram Porque o tempo todo A gente vai estar sendo Levado a acreditar Que é a realidade Mas a gente tem O conhecimento dos parques E do que a Delos consegue fazer De criação de uma realidade Que parece de verdade Ser a realidade que a gente vive E aí a gente fica Nesse conflito mesmo O que a gente tá vendo aqui É uma projeção? É algo numa nuvem? Porque na terceira temporada Será que apareceu? Mostrou isso pra gente? Exato Eles conseguem criar uma realidade Pra pessoa Que era o que a Milly tava vivendo Né? De ficar vivendo uma repetição Pra explorar dados E conhecer o que existe Dentro daquele programa A gente não sabe O que a gente tá vendo mais Em Westworld Eu acho que essa é a grande Brincadeira dessa temporada E eu acho que as três coisas Podem estar acontecendo Parque Realidade E projeção Pra coleta de dados Eu pausei nessa cena aí Porque é a Tessa Thompson Claro Perfeita Sem definir E ela tá forte Thor Valkyrie Ela tá forte Valkyrie Olha isso Essa é a Charlores Né? É É a Charlores Não pode esquecer Esses lores no final Me confunde muito Todo mundo é Dolores Porque aí a gente vai Renomeando pra gente Não se perder É a Charlores Meio que um protótipo De robô ali no fundo Então a gente Tem os protótipos Tem esse Tem aquele que tá trabalhando Que aparece num laboratório Mais pra frente Todo branco Sim Todo mundo manipulando Todo mundo Ai gente Isso Aí tem a cena da mosquinha Robô entrando no olho Esse negócio da mosca É muito angustiante Isso É um cara dentro do carro Nem que ela tá meio Dominando a humanidade Através desses robôzinhos Os robôzinhos A gente tem O homem de preto Ele tá sentadinho E tem uma versão dele Na cadeirinha Isso Ele tá sentado no chão E tem uma versão dele Na cadeirinha Isso Ó, isso daqui é Projeto de robôzinho Isso Eu acho Então Eu acho que isso aí É um projeto de torre Lá na Na represa Sim, faz sentido Porque isso aparece Na abertura Sim Esse projeto aí, né? E aí apareceu No teaser Da temporada Esse projeto pronto Essa torre pronta Nós continuemos Bernard Eu acho que esse Bernard aqui É flashback Acho que não Porque ele tá caveludo Ah, só se for flashback Do período da guerra? Isso Do um ano tal Que ficou em guerra? Ou alguma coisa acontecendo Dentro da realidade Que a Dolores Lá do metaverso Da Cris Lores Pode ser Isso aqui É uma parada abandonada É um deserto Não, eu acho que é o que o Bernard Tá trabalhando Lembra que ele tava fazendo Dolores de novo? É Eu acho que pode ser O que o Bernard Tá fazendo Porque o Bernard Não tem recurso Então, pela terra Aqui no chão Será que não é o parque De Westworld? Eu acho que não Eu acho que é tipo Ele no... Que foi abandonado? Não, porque lembra Que a casa que ele tava Era uma casa Que reproduzia a casa Do Arnold E aí pode ser um porão Pô, mas tem tipo Terra no chão Tipo deserto Ah, sim É temático, né? O Bernard é um menino temático Mas se ele tá fazendo Escondido por baixo Pra ninguém rastrear Pra ninguém descobrir Pode ter sido feito No improviso esse lugar Entendeu? É isso que eu tô dizendo Ele não tem recurso É, lembra que eu falei Na... No primeiro episódio Na nossa live Que eu achava Que o Bernard Que estava colocando A Dolores No metaverso Sim, sim Pra fazer os testes Escondido, é Pode ser E isso daí Na verdade Pode ser o simulador Disso Como se fosse A máquina disso Entendeu? Aí meio que ele tá ligando, né? Se a gente voltar aqui As luzes estão acendendo Sim, sim Como se fosse Uma máquina mesmo Ah, isso daí Parece muito O Westworld abandonado Isso, são as mesmas luzes Por isso que eu acho Que é o Westworld É aquele lugar Onde a Maeve Inclusive E o personagem lá Do Rodrigo Santoro Correram, né? Fugindo agora Antes de saírem do parque Quem é essa pessoa? É nova Né? É E ela tá no deserto Westworld Ó, os robôs Os mulheres queimados Isso, a galera morta Eu acho que o Bernard Tá lá E essa parte é interessante Porque aqui no meio Pelaquela cena A gente viu Que é o William Uhum Eu acho que é o William real Na... Vivo Tipo o Senhor Delos Isso Não, não acho que é o Senhor Delos Eu acho que é o William real Tipo o Senhor Delos Sim Que ele tava em experimentos Ali dentro de um cubinho Tal Pode ser uma outra versão disso Eu acho que é uma versão Da Delos De testar a imortalidade Só que de uma forma mais moderna Sim Porque tem os dois ali, né? Tem o... Tem o Hayden Mickey Tem o Hayden Mickey O Hayden Mickey Caraca, a HBO não pensou nisso, hein? Nossa, a Disney tá em tudo quanto é canto mesmo Ali, ó Tem um beijinho escondido dentro de Westworld No final, isso tudo é uma crítica da HBO A Disney que é uma monopola Manipuladora Monopólio internacional Isso é uma crítica aos parques da Disney Sempre foi A Delos sempre foi a Disney A Disney Pode ser, pode ser Mas ele tá com uma roupinha toda... Ele tá triste Então E aí que é a parada Ele abre o negócio Pra meio que bater papo com ele mesmo Sim, melhor E aí ele A cara dele aqui é tipo Questionando a realidade dele Tipo, o que eu estou fazendo Com a minha versão viva, sabe? É interessante isso, ó E aqui ele tá brabo Tipo, a roupinha Ele tá preso Você se reproduziria velho? Oi? Você se reproduziria velho? Se você fosse velho? Acho que sim Pô, eu ia meter uma crise de 15 anos ali Pra gente bater papo Então, mas é Quem tá comprando as paradas E se passando por ele É o anfitrião Não tem como botar um William novinho Pra se passar por ele Sei lá Mas eu acho que é o mesmo questionamento Que a Charlotte No corpo da Dolores Se passou na temporada anterior Ela foi criada por uma missão E esse homem de preto também Foi criado por uma missão Pra se passar por ele E meio que ele tá questionando isso Parece, nessa cena Questionando a realidade dele É, porque eles conversam entre si, né? Sim E parece que ele tá se mantendo vivo ali Pelas máquinas Sim Aí tem eles invadindo Eles sabem Por essa cena Parece que eles saíram do parque Da década de 20 E aí Eles descobriram Esse lugar onde tem moscas Deve ser onde eles estão Criando essas moscas Dentro do parque Dentro do parque Que é a mosca que a Charlotte Tá utilizando pra dominar a galera Charlotte, né? Que eram, na verdade Moscas que sempre existiram no parque, né? Isso aqui É uma tecnologia antiga Isso aqui eu não consegui entender É um machucado na cabeça, é isso? É, é alguém machucado E a mosca tá ali A mosca tá entrando? Ah, entendi Só pra ficar nojento, eu acho Aí agora a cena aqui Eles gostam de chocar às vezes Eles gostam mesmo Ó, ela vai fazer A sua espécie Que fez com a gente Então existe uma invasão aí Da missão deles Sim Aí tem esse novo Android Que não aparece a cabeça Mas parece que é alguém Que a gente conhece Porque lembra que a Dolores Já teve esse corpo? Aham A base já foi essa E eles cortam exatamente Na hora da cabeça Na hora da cabeça, óbvio Imagina se for, tipo O Ford Galera torce muito Nossa Nossa, ela tá bola da torre A torre aí Será que é a torre? É É a torre que tá no desenho Decada de 20 É isso que a gente vai ver No episódio seguinte O parque O que? Ele me questionando A natureza da realidade dele Isso Meu Deus, eu tô Mas será que os parques ainda funcionam Ou esse é o parque 6 Que a gente não viu? Ah, eu acho que deve ter Um monte de parque Que a gente não viu É Mas houve interesse Todo o que eles quiserem apresentar Novos cenários Dizendo que é um parque Que a gente não viu A gente vai acreditar Que a gente não viu É Olha que interessante Ele olha na direção Desse carro, tá vendo? Ele tá aqui Sim E esse carro tá aqui Mais pra frente A Amive A Amive tá correndo ali Com o cara, tu viu? Ele pega uma arma No meio da rua E a Amive tá vindo Da direção pra ele E atira Será que tá um contra o outro? Então, ela fala Esse mundo tá vivo O que significa Esse mundo tá vivo? Tipo, não são pessoas Manipuladas pelo sistema São anfitriões Que ganharam vida São... É o que que significa isso? O mundo tá vivo É do tipo, só tá aberto É Podem ter várias interpretações Essa frase também Então, eu fiquei na dúvida Porque ele tá meio bolado, sabe? Ele tá meio que andando assim Tipo, meio desesperado Meio perdido, né? Sem saber o que que tá acontecendo E aí, a cena dá a entender Que um fica contra o outro Sim Mas e se esse... Essa daí pode ser Uma amive sistema Não necessariamente Ah Ou um que amive sistema A gente não sabe Mas uma atira no outro Isso que é interessante Voltamos então pro deserto Eu acho que isso aqui é mais show Sim, parece, né? Aquelas entradinhas secretas Que o Ford tinha Isso Eu acho que isso aqui é É visão do passado Só pra construir o personagem E de volta aqui O Bernard E ele tá no parque Ele tá no parque Ele tá escondido no parque mesmo Então aquilo é parque Aquele lugar lá que você viu Isso Tá vendo essa gosminha aqui nos potinhos? Eu acho que é a mesma gosminha Que tava no machucado da cabeça Hum... Pode ser É, né? Tipo, uma parada de nanorobô Pode ser É, pra fazer a conexão Pra fazer a conexão Com as moscas também, né? Sim, exatamente E a cena final é mive Bom, então O quê? Aí eles estão no parque De fato Então, mas isso aqui é outro lugar já É Em que essa é matriarca E a gente não sabe Que tem a treta da porta Eles vão começar A treta deles de fato A frase dessa temporada é Vocês vão questionar A natureza da realidade De vocês como espectadores Isso Isso Os showrunners disseram HBO disse Os atores disseram Exatamente Todo mundo disse isso Então a gente não sabe o que é real Essa que é a parada A gente não sabe o que é vida real A gente não sabe, por exemplo Se aquela realidade Onde o Caleb Ele tem uma filha É uma realidade de fato Exato A gente não sabe de nada A gente... Porque você concorda comigo Que a gente assumiu Que a guerra deu certo Em um ano Mas e se não deu certo E eles foram capturados E eles ficaram nessas luzes Às vezes é só um... Uma mensagem Que foi inserida no sistema É Estamos livres Uma parada tipo Matrix É, cara Exatamente Mas é isso Pra mim essa temporada É Matrix demais Também acho Comenta aí o que vocês acharam Desse teaser Qual é a sua teoria Pro segundo episódio Da quarta temporada De Westworld Lembrando que tá saindo Muito conteúdo lá No nosso Instagram também Sim Se você não segue a gente O link tá aqui No primeiro comentário Fixado do YouTube Aqui nesse vídeo Boa Segue a gente Pra você não perder Todas as listas Conteúdos, curiosidades Reels, stories Tá saindo de tudo por lá E esperamos vocês Na próxima live Domingo Logo após o episódio Aqui no canal Não tem sequera Além da live A gente espera vocês No vídeo que vai sair Essa semana Sobre o que a gente acha Da abertura Será que a abertura É, teoria da abertura É, teoria da abertura Será que a gente encontra Alguma pista De pra onde o Astro Está nos levando Claro que sim A gente tá falando De Lisa Joy E Jonathan Nolan E Cris e Banda Esse grupo Esse quarteto fantástico Vai explodir a cabeça De vocês até o final Da quarta temporada É um verdadeiro Trabalho a quatro mãos Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau